Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Balança no Campo de Domingo. Vamos trazer informações sobre a Lei Antidesmatamento da União Europeia que visa proibir a comercialização e a importação de produtos do agro oriundos de desmatamento ocorridos após 2020. A medida tem o objetivo de preservar florestas, a biodiversidade e também combater as mudanças climáticas. E o café segue na pauta. Vamos trazer ainda muitas outras notícias do agro e também a previsão do tempo. Domingo, 17 de setembro, o Balança no Campo começa agora. O Parlamento Europeu adotou em 19 de abril o terço final da Lei Antidesmatamento que visa proibir a comercialização e a importação de produtos do agro que tenham vindo de desmatamento ocorridos após 2020. De acordo com a União Europeia, a medida tem o objetivo de preservar florestas, a biodiversidade e combater as mudanças climáticas. E o café segue na pauta. Pra conversar com a gente sobre o assunto, o advogado especialista em agronegócio, doutor Vinícius Barquete, bom dia pra você. Bom dia, Grazi. Bom dia a quem nos assiste. Pois é, doutor. Só pra gente já complementar, não é uma lei que visa só a questão ambiental, né? Questão socioambiental. Tá coberta de razão. Questões trabalhistas das legislações pátrias, né? Dos países que vão exportar pra União Europeia. Faz muita proteção à população indígena existente no país. Então, são questões socioambientais que precisam ser respeitadas e que vão impactar nas possibilidades de venda de produto agrícola brasileiro. Comodity, essas que são vinculadas lá. E no nosso caso aqui, nós estamos falando do café. Então, tem que cumprir a legislação socioambiental pra vender café. E por falar em café, já aproveito pra chamar um vídeo do diretor-geral do C-Café, Marcos Matos, ele que estava, né, nesta última semana em comitiva no Paris Coffee Show. Ele falou com a gente sobre esse assunto. Vamos ouvir. É importante discutir também o tema União Europeia, a nova lei anti-desmatamento, que preconiza desmatamento zero pós 1º de janeiro de 2021. E nós estamos num prazo de 18 meses para a implementação. Como foi aprovado e publicado no Diário Oficial há alguns meses, nós temos até dezembro de 2024 para estar todos preparados. Nós entendemos a posição do governo brasileiro que deve sim buscar a melhor negociação em função dos diferentes impactos para diferentes cadeias produtivas. E o Brasil tem o seu próprio Código Florestal, com a sua própria lei ambiental. E deve ser respeitada por todos os países. Não é o caso da nova lei da União Europeia. Mas posto isso, como o café representa, as exportações de café representam 50% para a União Europeia, nós temos que ser proativos. Em função de todas as discussões, da demora para os guidelines publicados para a publicação das novas regras, nós desenvolvemos esse canal de comunicação e estamos estruturando uma plataforma, junto com o Serasa Experience, muito próximo de ser lançado, hoje com mais de 40 membros, para que todos usem o mesmo conceito, a mesma ferramenta, o mesmo método. Então o Brasil, de uma forma organizada e eficiente, atendendo a União Europeia. Para cada embarque, demonstrando os produtores que estão ali envolvidos e o critério ESG para cada um. Portanto, nossa agenda é prioritária no tema União Europeia anti-desmatamento, bem como outras leis que estão sendo aprovadas no mundo. Nós temos uma social na Alemanha, debates anti-desmatamento no Reino Unido, na Suíça e nos Estados Unidos. E nós estamos atentos e prontos para atender a todas essas novas leis em tempos de ESG, que é governança socioambiental. Pois é, excelentes pontuações aí do Marcos Matos, diretor-geral do Secafé, né, doutor Vinícius? Exato, é. O doutor Marcos trouxe na fala dele um ponto que eu acho primordial, que precisa ser entendido e, enfim, isso no Brasil tem uma adaptação estranha, que é, ele fala aí da proatividade no cumprimento dessa lei. Muito embora os órgãos brasileiros, a gente vê isso aí muito nítido, no Secafé, no CNC, o próprio governo tem tentado mostrar para a União Europeia que o café brasileiro, ele já tem toda uma agenda de sustentabilidade sendo respeitada, o Brasil já tem o Código Florestal sendo cumprido, enfim, existe aí toda uma iniciativa no sentido de dizer para a própria União Europeia que aqui no Brasil não precisa tanto rigor. Mas o ponto que eu acho da fala do doutor Marcos, importante, é a proatividade no cumprimento é necessária. Por quê? Porque é uma tentativa de mostrar que a questão aqui, ela é melhor do que eles pensam, do que a União Europeia pensa, mas a lei está em vigor. E aí, eu pelo menos não aconselho ninguém a trabalhar com uma lei vigente esperando que o efeito dela não seja incidente. Então, a ideia, eu acho, é, existem as tentativas, mas a lei está em vigor. A primeira coisa a se fazer é providenciar o cumprimento dela. E aí, se ela for flexibilizada, que seja, mas com aqui as armas prontas para conseguir cumprir e conseguir trabalhar de forma correta. Eu estive essa semana conversando com um grande operador do café no Brasil e a fala dele foi muito nesse sentido. Eu achei até interessante a gente falar aqui. que o brasileiro tem muito o costume de ver uma lei que entra em vigor tramitando, né, e pensar, será que essa lei vai pegar? Esse caso não dá para fazer isso. A lei nem é brasileira. Essa legislação é da União Europeia. Ela não é aplicada ao Brasil nem ao café somente. É aplicada ao mundo todo, inclusive à própria União Europeia, para a disponibilização de produto dentro da União, dentro do bloco e para fora dele. Então, a tendência é que realmente o que está ali seja exigido. E aí, a ideia é essa, né, não é ver se vai pegar ou se não vai. Pelo menos os operadores do café que já sabem, que já tem comércio com a União Europeia, que já exportam o café às grandes cooperativas. Enfim, na minha visão, todo mundo deveria. Mas é hora já dessas empresas começarem a preparar os seus textos dos seus contratos, os seus sistemas de controle, de compra, de rastreabilidade, porque isso vai ser exigido. E como que isso é exigido? Como é que isso vai ser exigido? Entre outras formas de fiscalização. O operador, ou seja, quem exporta o café para a União Europeia, ele vai precisar guardar os documentos de fiscalização, os documentos que ele precisa ter quando ele for comprar esse café para poder exportar, vai precisar guardar essa documentação por cinco anos. E a documentação que vai estar guardada, ela vai precisar fazer parte de um sistema de diligência, do due diligence, para a identificação das informações, que isso envolve lá rastreabilidade, qualidade, o solo onde o café foi produzido, entre outras coisas. Então, essa documentação vai ter que ficar guardada em um sistema fiscalizável pela Comissão Europeia, e aí essa fiscalização pode acontecer a qualquer momento, e esse sistema precisa estar sempre atualizado, pelo menos uma vez por ano, guardando dados das exportações por cinco anos, a contar da data em que a exportação foi realizada. E aí, qualquer alteração que possa impactar nessa fiscalização, nessa diligência, ou seja, um exemplo, alteração de uma lei vinculada lá à produção do café, essas empresas vão precisar mudar os seus sistemas de diligência, está previsto lá no artigo 12 do regulamento, mudar o seu sistema de diligência para incluir aquela mudança da lei, aquela mudança de condição que exigiu uma nova documentação, uma nova situação de análise, enfim. Então, a questão é que agora, a partir de agora, e eu acho que a partir desse ano já, precisa ter essa nova dinâmica de trabalho, entendendo qual a documentação exigida, e entendendo como controlar essa documentação, a fim de que se possa passar para a fiscalização, segurança de que esses dados são controlados. E aí estamos falando de dados, inclusive, por isso que eu digo desde já, dados de pessoas também, dados de fazendas, dados de produções, de produtores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, água pecuária, armazéns, enfim. Os contratos dessas empresas que vão fazer exportações, as cooperativas, as trading companies, as exportadoras, as indústrias de café, já precisam conter cláusulas de proteção de dado dentro dos seus instrumentos, e não só a cláusula brasileira, precisa respeitar a cláusula de proteção de dados da própria União Europeia. Então, eu já compro café hoje para exportar no ano que vem, ou eu já compro café futuro hoje para exportar daqui dois. Esse contrato já tem que ter a cláusula. Eu já não posso começar errado aqui, senão lá eu vou ter problema com certeza. De uma maneira assim, geral, você enquanto um advogado especialista no agronegócio, você acha que essa lei vai trazer mais impactos, ou talvez mais barreiras, para o cafeicultor, o produtor, ou para o que compra o café e vende esse café? Eu acho que a cadeia do agro geral, e a do café também é assim, é uma cadeia em que todo mundo está com as mãos dadas. É o mesmo barco. Muda a posição que eu estou sentado nele. A empresa de fertilizante, que começa com a ideia de produzir o fertilizante, e vender isso para o produtor poder plantar, que vai vender também para trading, compra e cooperativa, enfim, que vai para a agroindústria, que vai lá para o consumidor final. Acho que todos esses estão impactados juntos. Porque se alguém que está exportando precisa fiscalizar e ter documentação hábil a fazer exportação, ele vai comprar de alguém que vai precisar também estar habilitado a vender para exportação. Que vai comprar fertilizante de alguém que vai também ter que estar habilitado para mostrar que aquele fertilizante faz parte dessa cadeia. Então, acho que todo mundo está impactado ao mesmo tempo. É hora de estudar, é hora de se preparar para essa aplicação, e é a cadeia do café inteira, na minha visão. E para quem tiver dúvidas e quiser, já te perguntar, pode te chamar no Instagram. Pode chamar no Instagram, é Vinícius Barquete, com dois T's. Manda dúvida, comentário, manda opinião contrária, que é de suma importância também. Exatamente. A gente precisa ouvir todos os lados, né? Exato. E tem muita visão otimista que o Brasil vai conseguir tirar de letra, e tem muita visão pessimista no mercado também. Acho que o diálogo aqui é o principal, para poder entender e aplicar de forma correta. A gente pode, inclusive, voltar a falar sobre esse assunto, pode ser? Claro, com muito prazer. Então, por enquanto, muito obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez. E eu que agradeço o convite, como sempre. Assunto complexo, né? Demais. O Balanço no Campo segue por aqui. Vamos agora a um recado do Cicobi Credivar. O Cicobi Credivar possui suas raízes no agro e em todos estes anos esteve ao lado do produtor rural. Hoje, aos 35 anos de cooperação, a cooperativa reforça e evidencia a importância do agronegócio e participa como um parceiro sempre presente no desenvolvimento de muitas gerações. ela é uma, ela é uma, mas também é várias. Depende das raízes que se entrelaçam nela. ela, a terra. A terra é esse lugar onde uma criança que ainda brinca se encanta ao ver com curiosidade o trabalho da mãe e do pai. que lavra, planta, criam, ordeiam, colhem, que com exemplos ensinam e com paciência acolhem. que deixam com herança o amor por ela, esse amor vivo na família, esse amor pela terra. Cicobi, parceiro de gerações do agro. O Cicobi Credivar, através desta homenagem do Cicobi Nacional, agradece a parceria e a confiança de milhares de produtores rurais cooperados aqui do sul de Minas, que acreditam que juntos e com cooperação podem levar o agro ainda mais longe. Cicobi Credivar, cooperar com o agro é o nosso negócio. A Fundação Procafé divulgou o último aviso fitossanitário referente ao mês de agosto. Segundo o boletim, o último mês teve temperaturas acima da média no sul de Minas. E o que chama a atenção é a ferrugem no cafeiro, que tem causado desfolio nas plantas. O calorão dos últimos dias é um sinal de que já estamos sob o fenômeno El Ninho. Mas, apesar das altas temperaturas, as chuvas também ficaram acima da média para o período no sul de Minas Gerais. Ainda assim, o déficit hídrico já começa a dar sinais. É o que aponta o último relatório da Fundação Procafé, que faz medições nas regiões produtoras de café em Minas Gerais e na Alta Mogiana Paulista. No último mês de agosto, as temperaturas ficaram um pouco acima da média aqui na região do sul de Minas. O normal, a gente tem uma temperatura de 18 graus, a gente teve 19,2. Então, o mês de julho também já teve essa temperatura um pouco acima da média. A precipitação também foi um pouco acima. O normal era chover 17, choveu 25 milímetros. Mas, mesmo com essas precipitações um pouco acima da média, não foram suficientes para reverter o déficit hídrico. Varginha, a gente está com déficit de 30 milímetros. Boa Esperança, a gente está com déficit de quase 120 milímetros. Agora, a região de Muzambinha e Carmo de Minas ainda tem armazenamento em torno de 20 a 30 milímetros. A florada já deu o ar da graça nos últimos dias, mas ainda assim, nada é certeza de boa safra. A gente já veio com déficit não tão alto como nos últimos três últimos anos, 20, 21, 22, que a gente teve um déficit hídrico aqui na região bem acentuado. A gente está com déficit normal dentro da média histórica, Mas, com isso, a elevação de temperatura e essa precipitação que ocorreu no final de agosto, isso estimulou a planta nessas regiões e a gente acabou de ter alguma florada. Uma florada em algumas regiões, uma florada mais significativa, aquela região à margem de furnas, que é a região mais quente, que estava com déficit mais elevado, teve uma florada mais significativa. A região de Varginha, que é o meio termo do sul de Minas, teve uma florada mais moderada. E a região de Carmo de Minas, a região da Mantiqueira, que é a região mais alta, é uma pequena florada ainda, com estímulo para as próximas floradas futuras. Segundo o engenheiro agrônomo da Procafé, agora é torcer para que mais precipitações ocorram ainda neste mês. Assim, a florada do café terá um bom pegamento. A expectativa é que ocorram chuvas em setembro, principalmente para fazer essa manutenção hídrica no solo e a gente tenha esse pegamento bom dessa florada. A preocupação é com a ferrugem no cafeiro. Os índices médios de infecção estão em 32% de folhas infectadas, nas laboras de Varginha, Carmo de Minas e Boa Esperança. Com relação às doenças, o que ainda chama atenção um pouco é a infecção de ferrugem, é que na média do sul de Minas ainda está em 32%. A ferrugem esse ano foi bem intensa, principalmente no final do ciclo. Então, com isso, a gente teve um nível de desfolha bastante acentuado. O normal para o sul de Minas nesse período era estar em torno de 38% de enfolhamento e esse ano a gente está com 14%. Isso mostra que a ferrugem acabou infectando mais as folhas e causando essa desfolha mais significativa nesse ciclo. E o cafeicultor tem que ficar atento às lavouras, afinal, plantas sem folha não produzem café. O que acontece é que essas plantas que estão mais desfolhadas, que sentiram mais, às vezes, a própria safra, uma lavoura que produziu mais, elas tendem a não ter um bom pegamento de flor para essa próxima safra em 2024. Os vencedores do concurso estadual do queijo Minas artesanal foram anunciados em um evento realizado em Coromandel, no Cerrado Mineiro. A premiação contou com a participação de vários produtores do Estado. Os cinco queijos finalistas do concurso estadual do queijo Minas artesanal atingiram um padrão bastante alto, segundo a avaliação dos jurados. O júri técnico, composto por 25 estudiosos da produção queijeira e profissionais de gastronomia, levou em conta aspectos como apresentação, cor, textura, consistência, paladar e olfato dos queijos. O produtor José Orlando Ferreira Júnior, de Carrancas, foi o grande campeão do concurso. A matéria que me colocou nesse caminho do queijo artesanal, me colocou, me deu toda assistência, me ajuda, me dá assistência até hoje, sempre que eu preciso, está do meu lado. Vou falar assim, é mais do que parceiro, é um irmão, não é uma irmã. Eu acho que é um sonho que todo mundo tem, que produz o queijo, e dedica, e quer, é ter um resultado. E esse resultado aqui, eu acho que é um sonho de qualquer queijo, né? É muito legal. O ano passado eu fiquei em vice, em segundo lugar. Na pandemia eu fiquei em terceiro, então já vem descendo, já está vindo, correndo atrás desse primeiro aqui, já faz um bom tempo. Já no concurso estadual dos queijos artesanais de Alagoa e Mantequeira de Minas, os primeiros colocados foram Júlio Silvestre de Lima, da cidade de Carvalhos, e Guilherme Arantes Rosa Maciel, de Ayuruoca. Parabéns, Júlio Silvestre de Lima. Recebe por ele a gerente da fazenda, Paula de Lima. Essa é a 16ª edição do concurso estadual dos queijos artesanais de Minas Gerais. Cerca de 80 produtores de morango participaram do primeiro dia de campo do ATG Fruticultura em Alfredo Vasconcelos, na Zona da Mata. O evento foi realizado pelo Sindicato Rural de Barbacena. O evento teve como objetivo capacitar e melhorar o conhecimento dos produtores de morango na região do Campo das Vertentes. Técnicas de cultivo, manejo e conservação fizeram parte do conteúdo. A programação contou com apresentações e palestras sobre o cultivo do morango, métodos de apresentação do produto ao consumidor final e projeção do setor para os próximos anos. Cerca de 80 produtores participaram do primeiro dia de campo de Fruticultura em Alfredo Vasconcelos. O primeiro vice-presidente de finanças do sistema Faeng Senar esteve no evento. Os números desses produtores, e o interessante é que há um ano atrás começaram com 30 produtores e os 30 produtores continuam participando do curso. Não houve uma pessoa que desistiu ou parou de participar desse curso. Nós vimos aqui o quanto eles melhoraram de vida, na vida social, na parte familiar e na produção também. O quanto eles qualificaram. De acordo com dados do IBGE, Minas Gerais é o maior produtor nacional de morangos. A produção registrada em 2021 foi de 114.700 toneladas. Um crescimento de 5,4% se comparado com a safra de 2020. Ainda segundo o IBGE, a área plantada no estado foi de 2.400 hectares em 2021. Crescimento de 7,2% se comparado com a safra anterior. A produtividade da fruta em 2021 foi de mais de 46 mil quilos por hectare. Apesar dos bons números, houve queda de 1,7% se comparado à safra de 2020. O IBGE ainda não divulgou os dados referentes ao ano de 2022. E o Balanço no Campo está de volta. Vamos agora acompanhar como fica a previsão do tempo para algumas cidades de Minas Gerais. Eu já começo com Varginha, no sul de Minas. A máxima de hoje não passa de 32 graus. Calorão, não tem previsão de chuva para este domingo. Amanhã, segunda-feira, máxima também de 32, com mínima de 15 graus também, sem previsão de chuva. Terça-feira, muito sol, máxima de 32, mínima de 14 na quarta. Sol entre nuvens, com máxima de 31 e mínima de 13 graus, sem previsão de chuva para Varginha até quarta-feira. Montes Claros, norte de Minas. Hoje, máxima de 33, também não tem previsão de chuva. Amanhã, máxima de 31, com mínima de 19. Na terça, sol, calorão para Montes Claros. Máxima de 33, mínima de 18. E na quarta-feira, também sol e calor, máxima de 33 e a mínima de 17, também sem previsão de chuva para Montes Claros. Vamos agora para Juiz de Fora, na zona da mata. Máxima de hoje, 29 graus, também não chove neste domingo, ali em Juiz de Fora. Amanhã, segunda-feira, também máxima de 29, com mínima de 15. Terça-feira, sol e calor, 30 graus, vai chegar em Juiz de Fora, com mínima de 15. E na quarta, também sol, com máxima de 29 e mínima de 14 graus. Então, não tem previsão de chuva para estas cidades aqui em Minas Gerais. E já que estamos falando de clima, o fenômeno El Ninho deve trazer temperaturas mais elevadas e temporais mais devastadores. E a Ema Terminas apresenta técnicas para reduzir os impactos das enxurradas e das enchentes. Vamos ver. As condições climáticas, elas estão cada vez menos previsíveis. E com um poder de destruição maior. Principalmente as condições causadas por água. A proposta deste material, que a Ema Terminas traz, é de medidas agronômicas que são praticadas hoje, que ela tem experiência em campo, serem colocadas para minimizar o impacto dessas grandes enchentes, dessas grandes cheias. Elas se baseiam em técnicas conservacionistas, factíveis, algumas de custo baixo, que podem ser adotadas em municípios que vão reter essa água nas propriedades rurais, diminuindo a sua velocidade e o seu impacto, evitando assoreamento e reduzindo o poder das enchentes. Então, se bem adotadas, você vai ter uma redução de custo muito grande das prefeituras, do estado que arca com tudo isso e também o principal impacto que são na vida dos cidadãos. Então, o objetivo deste material é isso, é um compilado de práticas para minimizar os impactos da água de chuva. Agora, eu quero trazer um recado super importante para você. A Minasol é uma indústria de calcário que trabalha com tecnologia de ponta e a melhor matéria-prima para enriquecer o seu solo, garantindo alta produtividade e colheita farta. Confere comigo! Há mais de 20 anos, a Minasol tem o compromisso de levar aos seus clientes o melhor do calcário agrícola. Pratique a calagem e acelere o crescimento do seu plantio. Com o calcário Minasol, você, amigo produtor, garante resultados potencializados e a certeza de uma colheita farta. A sua terra alimenta e movimenta o povo brasileiro. E o produtor que valoriza a terra que tem, usa calcário Minasol. Viram só? O calcário Dolomítico Extra Mais da Minasol tem garantia de 10% a 12% de magnésio, capaz de oferecer os nutrientes necessários para uma produção agrícola saudável e de alto rendimento. Entre em contato com a equipe de vendas da Minasol pelo site www.minasol.com.br ou pelo Instagram, arroba Minasol Calcário. Calcário Minasol é alta produtividade. Quem compara, compra Minasol! E o balanço no campo vai ficando por aqui, mas você pode rever nossas reportagens acessando o site da Rede Mais e, claro, o nosso Facebook e também o nosso YouTube. Muito obrigada pela companhia de vocês. Desejo para cada um de vocês um ótimo domingo, um excelente dia e, claro, uma excelente semana. Muito obrigada e até o próximo Balanço no Campo, hein? Tchau, tchau!